E aí, eu? E aí, eu? E aí, isso... E aí, isso... Não, não... E aí, isso... Não, não, não... E aí, o que eu vou? Avarama, o seita, o que eu sou? E aí eu não sei E aí eu não sei E aí eu não sei Na 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 Ule Sa na na E aí E aí E aí Amém. 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh É? Você pode ver se não, mas não é? Não tem um texto Vamos lá. Vamos lá. O que é o que é que é? O que é que é... O que é o que é? É a música do Rio de Janeiro, O Rio de Janeiro Aqui é o Rio de Janeiro O Rio de Janeiro É uma música do Rio de Janeiro bem como uma forma de comunidade Mas não é assim como a comunidade Mas não é coisa com uma comunidade Aí vem aqui Então eu chamo o diai Ser bom como a comunidade Quem vive em uma comunidade Deus nos lembrou Onde wou, de jardim Então, o meu jornal vai me威te Se você não escreveu, eu não me deixo de ler Eu não me deixo de ler, mas você vai me dar um tiro Peraíso que você é muito bom Eu sou um antigo Eu me sou um bem mais ansioso Eu vou olhar para você Ele diz para você, onde wou Não, vai para você Sim, sim. 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 Sim, sim.